A grande dificuldade do empata, Bruno, bom dia, seja bem-vindo. A grande dificuldade do empata é que o comportamento de autossacrifício é um comportamento admirado socialmente, né? É um comportamento que ele é o tempo todo reforçado. Então, veja, você, no meio do seu trabalho, você para tudo que está fazendo, deixa suas demandas acumulando, vai ter um prejuízo, vai ter dificuldade para gerenciar depois seus clientes, mas você para tudo que está fazendo e vai atender à necessidade de um familiar. Isso vai ser admirado socialmente, né? Isso vai ser aplaudido, isso vai ser reforçado. Então, o grande desafio do empata é ele entender que uma pequena mudança, um pequeno autocuidado é ele aceitar isso, ele internalizar isso, que ele não está se tornando uma pessoa egoísta no sentido pejorativo da palavra, que ele não está se tornando uma pessoa sem empatia, sem caráter, pelo contrário, ele está apenas aprendendo a cuidar de outras pessoas também. Aí, seguindo aquela linha do Jordan Peterson, que eu sempre cito, e falei na nossa aula exclusiva agora sábado, Cuide de si mesmo, como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Bom, se eu tivesse sido responsabilizado aqui por estar fazendo esse trabalho, ajudando o meu colega a fazer esse trabalho, eu daria total prioridade a esse trabalho. Então, se o trabalho é para mim, eu tenho que priorizar também. Se fosse para eu acompanhar o meu pai, a minha mãe, sei lá, um filho que a pessoa tenha, marido, esposa, eu acordaria mais cedo e iria com a pessoa até o médico. Então, para mim, para o meu autocuidado, para preservar a minha saúde, eu também vou acordar mais cedo e também vou na academia. Então, eu vou cuidar de mim mesmo, como eu cuidaria de alguém sob minha responsabilidade. Para receber alguém na minha casa, eu deixaria a casa bem arrumada, aconchegante, acolhedora e tal. Então, para mim, para eu passar um final de semana sozinho, com conforto, eu vou ter a mesma disciplina. A dificuldade do empata é que ele vai sempre colocando o cuidado do outro acima do dele, se sacrificando, mas isso é romantizado socialmente. Tem até aquela premissa, você encontra com facilidade páginas aí, supostamente de relacionamento e tudo, falando que o papel do homem é morrer pela mulher, é dar a vida, etc. Mas tem que ter um certo filtro. Olha aqui, já me separei, mas não consigo esquecer. Vendo alguns vídeos, percebi que fui muito tóxica também. E agora me sinto muito culpada, estou em terapia, mas não consigo seguir. Faço auto-sacrifício. Muito legal o seu comentário, viu? Esse comentário é bem interessante, porque ele traz aqui uma questão sincera de, bom, tudo bem. O outro, o parceiro, a parceira, pode ter tido um comportamento tóxico, mas você consegue reconhecer que também teve uma reação, também teve algum contexto, também teve algum comportamento tóxico, isso foi importante. E a culpa agora não te deixa seguir. O que é importante aqui? O sentimento de culpa, embora seja uma emoção que nos causa mal-estar, que nos causa desconforto, a culpa é uma emoção adaptativa, como qualquer outra emoção. E é adaptativa por quê? Porque ela sinaliza para o nosso cérebro o conflito de valores. Ou seja, eu tenho um valor moral dentro de mim, eu tenho regras morais, eu tenho a capacidade de seguir a lei, de me adequar moralmente, mas como ser humano eu posso perder o controle e agir diferente disso. A pessoa que não tem empatia, que não consegue sentir culpa, para ela é indiferente. Se ela descumpriu a lei, se ela machucou alguém, se ela traiu, se ela mentiu, mas ela obteve vantagem, ela vai seguir com indiferença. A pessoa que sente culpa, sentir culpa, portanto, é um bom sinal, é um sinal da capacidade de avaliar o seu comportamento moralmente e buscar adequá-lo novamente aos seus valores. Só que a partir do momento que você entende onde você errou e você se compromete com a mudança de comportamento, não há mais necessidade de sentir culpa.